Nosso terceiro bloco e agora vocês vão conferir uma novidade da Fiat, que traz uma questão nova em economia nas válvulas. Um motor em que as válvulas são comandadas eletronicamente. Você vai saber como isso funciona e aprender melhor sobre o assunto. Vamos conferir? Fiat Powertrain apresenta MultiAir, a tecnologia inovadora para controle eletrônico do ar e combustão. Nos motores de combustão interna convencionais, a entrada de ar no cilindro através da válvula de admissão é controlada pela rotação do eixo de comando de válvulas e por uma simples válvula tipo borboleta. As principais características desse sistema são o desperdício de energia e um ajuste mais lento às condições de direção que variam constantemente. O novo sistema eletrônico MultiAir garante o controle dinâmico da entrada de ar cilindro por cilindro, ciclo por ciclo. Essa tecnologia de atuação eletro-hidráulica das válvulas tem por base o uso de uma câmera de óleo de alta pressão entre o cama e a válvula de admissão controlada por uma válvula solenoide conectada a uma unidade eletrônica de controle. Dessa forma, o curso de levantamento da válvula torna-se extremamente flexível e varia conforme a demanda de ar do motor. Várias estratégias são usadas para otimizar a eficiência de combustão com excelentes resultados de potência, torque, consumo de combustível e emissões de poluentes. O curso total de levantamento da válvula, o único modo de funcionamento dos motores convencionais atuais, é usado pelo MultiAir somente quando é necessário utilizar a potência máxima do motor, como nas estradas. Na partida do motor e em marcha lenta, o modo de funcionamento LIVO, abertura tardia da válvula de admissão, determina uma maior velocidade de entrada de ar no cilindro, otimizando assim a mistura formada e sua combustão. Em rotações médias a baixas e em plena carga, o modo de funcionamento é IVC, fechamento antecipado da válvula de admissão, otimiza a massa de ar no interior do cilindro, pois evita o retorno do fluxo pela válvula de admissão. Em cargas parciais, o funcionamento é IVC, reduz as perdas por bombeamento, aumentando a eficiência do motor neste tipo de utilização. Múltiplas aberturas das válvulas ou modo MultiLift são utilizadas durante cargas ou rotações muito baixas do motor, tais como dirigir em trânsito lento, com paradas e arrancadas frequentes, o que permite aumentar a turbulência da mistura e assim melhorar a combustão. Com o controle eletrônico do MultiAir, os parâmetros de admissão de ar são ajustados conforme as condições da estrada e de direção, gerando o prazer de dirigir, resposta dinâmica e o máximo desempenho para o veículo. Entre as principais vantagens dessa tecnologia compatível com as normas Euro 5 e Euro 6 estão a redução de 10% no consumo de combustível e nas emissões de CO2, aumento de 10% na potência, além de torque até 15% maior em baixas rotações. É por tudo isso que essa inovação da Fiat Powertrain, em suas diversas aplicações, conquistou vários prêmios nos últimos anos, entre eles o End of the Year, o Oscar dos Motores. MultiAir, a tecnologia em sistemas de proporção mais premiada do mundo, agora no Brasil.